O GAROTO TOP SHOW Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeco e gosta de uma satanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, coisa de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer cuder, senta, senta com vontade Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Senta, senta gostosinho na camisa de chocolate Piuí, tic tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate DJ, 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 конечно É amor das Produções Pretenente e onze v Hart, pat, joga de Lan DJ Rola, Rola, põe, bate, joga de ladinho Rola, põe, bate, joga de ladinho Foi ano que eu lanço nessa praga, foi mano assim Foi ano que eu lanço nessa praga, foi mano assim Foi, beat diferenciado que faz o seu corpo se mexeu sozinho Mentira da nossa, uma prova porque a relíquia em braça com os nopim No mundo alemão é molência na pele, não pensa em muito estilosinho Afonso e o gel da peça, nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, põe, bate, joga de ladinho Desenrola, põe, bate, joga de ladinho Foi ano que eu lanço nessa praga, foi mano assim Foi ano que eu lanço nessa praga, foi mano assim Desenrola, põe, bate, joga de ladinho Desenrola, põe, bate, joga de ladinho Foi ano que eu lanço nessa praga, foi mano assim O banheiro tá dançando é só pra botar na nossa Se incide o ladinho, de ladinho, vai Amanhã tá bom, né? DJ Pedro Mix